É com muita alegria que nós damos continuidade à novena ao Imaculado Coração de Maria. Sou eu, Nilza Maia, missionária da comunidade Canção Nova, casada com Gilberto Leandro Maia. Nós convidamos você agora a rezar conosco o oitavo dia da novena. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração preparatória para todos os dias. Senhora do Rosário, que vos dignastes revelar aos pastorinhos em Fátima a devoção ao vosso Imaculado Coração. Como fonte de paz e benefícios, recorro eu hoje na aflição em que encontro, confiando ao vosso coração a graça de que necessito. Apresentamos agora ao Coração da Virgem todos os nossos pedidos e intenções. Mãe Santíssima Mãe Santíssima Mãe Santíssima Mãe Santíssima Pedimos a sua bênção, Virgem Maria, o refúgio do seu Imaculado Coração. Nos abençoe, Mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Departamento de Audiovisuais, o Davi, na sua editora Canção Nova, na nossa editora, oferece para você esse livro Mística de Fátima, Experiências do Sobrenatural de Deus. Onde está a novena, onde está a novena que nós estamos rezando, e também vários conteúdos a respeito das aparições de Fátima, para que você possa cada vez mais conhecer essa devoção que nós amamos tanto, a Virgem de Fátima. Deus abençoe você. Até o próximo dia da nossa novena.